Este capítulo é uma continuação da sentença apresentada no capítulo 18. O início do capítulo mostra Deus cavalgando uma nuvem ligeira. Ele se dirige depressa ao Egito. O verso 2 nos dá um panorama do resultado do juízo divino contra o Egito. Confusão. Pois seus dias de glória estavam chegando ao seu fim. Até o verso 17, a mensagem do Senhor é muito dura. Mas o verso 22 diz, E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor. E ele atenderá os seus pedidos e os curará. O que significam estas palavras? Significam que o juízo divino não é para destruir, mas para salvar, para restaurar. O verso 23 apresenta um ideal não alcançado no tempo do Egito, mas que se cumprirá na terra renovada. E é o seguinte, todos os povos adorarão a Deus. Viver à luz do juízo faz toda a diferença, especialmente porque Deus já nos ofertou a salvação. Por isso, não precisamos ter medo. Apenas precisamos entregar a nossa vida a Deus. Neste dia, tome essa decisão e desfrute das bênçãos do nosso Pai. Apenas precisamos entregar a nossa vida.